O que é PIS-PASEP? Como funciona? Quem tem direito? Qual é o valor do abono salarial 2022? Quando começam esses pagamentos? Como serão efetuados esses pagamentos? Giovanni, abono dobrado, ano base 2020 e 2021, como é que fica isso daí? Como é que eu posso fazer para lutar para buscar esse dinheiro aí? Porque eu só trabalhei em 2021, eu quero o abono salarial de 2021. Que inclusive era para ser pago, é para ser pago em 2022, eu quero correr atrás disso daí nessa luta. Me explica isso daí, é isso que eu vou te trazer aqui de forma bem objetiva, bem clara. Esse aqui é o verdadeiro manual do trabalhador sobre PIS-PASEP. Então, fique comigo até o final do vídeo para você entender todos esses argumentos aí. Beleza? Primeira coisa que eu quero diferenciar aqui, olha só. PIS-PASEP é igual a bônus salarial, mas diferente de cota de PIS. Cota de PIS é para quem trabalhou de 71 a 88. Tem vídeos aqui, eu vou trazer mais vídeos, porque a gente está correndo atrás disso daí em Brasília, porque são 24 bilhões de reais que beneficiarão mais de 10 milhões de trabalhadores. E a Caixa não vai mais esconder esse dinheiro lá para devolver para o governo federal em 2025, não. A gente vai correr atrás desse dinheiro aqui e já estamos trabalhando para isso. Beleza? Vamos lá para a questão do abono salarial 2022, PIS-PASEP. Vamos lá. O que é o PIS? Gente, o PIS foi criado lá em 1970. É um programa social aí. E dentro desse... Visando beneficiar trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. O abono, gente, ele só paga até um salário mínimo do ano que ele está pagando. Ponto final. Tá legal? Giovanni, como funcionam os pagamentos? Gente, pensou em PIS, Caixa Econômica Federal, ou a Caixa Física ou o aplicativo. Também pode ser aí pela carteira digital, carteira de trabalho digital. Pensou em PASEP, Servidor Público, Banco do Brasil ou aplicativo. Ponto final. Giovanni, quem tem direito a receber? Gente, eu vou bem rápido. Não vou tomar seu tempo. Fica aí. Eu já te pedi para se inscrever no canal. Se inscreva aí, vai. Vambora, vambora. Quem tem direito ao PIS-PASEP 2022? Número 1. Quem trabalhou no ano base 2020? Mas eu já vou te falar do ano base 2021. Vai depender de você. Fica comigo até o final, porque tudo que está aqui corresponde. Também é igualzinho para quem trabalhou em 2021. Já vou te explicar. Então vamos lá. Olha só. Guarda isso daí para você explicar para os seus amigos e suas amigas. Ter cadastro de um PIS-PASEP por 5 anos. Ter recebido até 2 salários mínimos. Ter trabalhado até 30 dias. E raiz entregue pelo empregador. Ponto final. 5 anos de cadastro. Até 2 salários mínimos. Receber até 2 salários mínimos. 30 dias trabalhados. E raiz entregue pelo empregador. Agora vamos para o valor. Giovanni, eu quero saber o valor. Fica aí. Estou acabando já. 3 minutinhos. Já vou acabar. Fica aí. Olha só. Está aí, gente. Esse ano, 2022. Essas são o valor das cotas que você pode receber. Se você trabalhou apenas 4 meses, vai receber 404 reais. Se trabalhou os 12 meses, você vai receber 1.212 reais. Beleza? Então, é legal, né? Porque está praticamente com referência ao mês, né? Trabalhou 1 é 101. Trabalhou 2 é 202. Trabalhou 9 é 909. Então, trabalhou 12, 1.212. Então, está respondido o valor. Você já tem o valor aí. Mas eu quero ir além, Giovanni. Quando começam os pagamentos? Nós aqui fomos os primeiros, o primeiro canal a trazer essa informação para vocês. E a gente também disponibilizou esse calendário aí. Pode tirar uma foto aí, uma imagem desse calendário, certo? Então, olha só. O pagamento do abono salarial em 2022 vão ser pagos em fevereiro e março. Só que olha lá embaixo. Ano base 2020. Está faltando. Tira a foto logo aí desse calendário para você guardar. Guardou? Guardou? Dá para a gente lutar, gente. Fevereiro, março. Abril e maio. Ano base 2021. É isso que eu quero trazer aqui. Quero conversar com vocês. Não saia daí, não. Vamos lá. Vamos lá para a gente finalizar aqui. Como serão efetuados os pagamentos? Como são efetuados os pagamentos, gente? Olha só. PIS. PIS. Caixa Econômica. PASEP. Banco do Brasil. Como são efetuados, gente? Crédito em conta. Você contou na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Saque, gente. Ou pelo seu cartão do Banco do Brasil. Ou cartão Cidadão. Você vai lá no cartão Cidadão. Saque na boca do Caixa também. Vai lá na agência da Caixa Econômica. Chega lá na boca do Caixa. É uma expressão aqui carioca, né? Você vai direto ali no Caixa Pessoal, né? Na fila do Caixa. Vai até o Caixa Humano. E entrega a sua documentação, carteira de trabalho e tal, identidade. E você vai sacar a sua grana. Ponto final. Tá legal? Certinho? Agora, olha só. Giovanni, vamos finalizar aqui. Terminando, gente. Abono dobrado. Abono dobrado. Olha só. O que? Tô terminando. Seis minutinhos, tô terminando. Abono dobrado. Gente, estão pagando agora, em fevereiro e março. Fevereiro e março. O ano base referente a quê? A 2020. Presta atenção. Por que estão pagando em dois meses? Nunca! Desde 1970. Você que tá aqui comigo fala, Giovanni, eu tô aqui. Coloca aí pra mim nos comentários, pra eu saber que você tá aqui. Giovanni, eu tô aqui contigo, meu amigo. Olha só. Nunca na história, desde 1970, pagaram o abono salarial em dois meses. Gente, tá bem claro pra mim que há sim uma intenção de pagar dobrado. Agora, vai depender de nós. Então, o que a gente vai fazer? Vamos subir essa hashtag, abono dobrado 2022. E quinta-feira, toda quinta-feira, tem live do presidente. E o que a gente vai fazer? Lá na live, em todas as redes sociais do presidente da república. Hashtag, abono dobrado 2022. E olha, pode sair, gente. Março, fevereiro, março, abril e maio. Abril e maio, ano base 2021. É só a gente correr atrás. Vamos lá. Esse canal aqui vai se empenhar pra acontecer isso daí. Com certeza. Olha só, conseguimos um abono salarial pra pagar todo mundo em dois meses. Isso é, assim, inconcebível, gente. E aconteceu. Vamos atrás do ano base 2021. Vai depender de cada um de nós. Muito obrigado pela sua companhia, né? A sua confirmação de que você vai levantar essa hashtag aí pra ajudar todo trabalhador brasileiro. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau.